E deu o cu também? Só, né? Só o cu? Só, porque tem um procedimento, né? Ah, tem. Como é que funciona? Tem, tem um procedimento, assim. Desde pequenininha que eu dou, assim, meu negócio é fisiológico. Não é questão de gostar. Eu gosto mesmo, mas assim, não é porque... Ah, ela dá porque gosta de se aparecer, para se sentir melhor do que as outras. Não. É fisiológico. Eu já tive problema com algumas atrizes que se sentem mal porque eu dou o cu. Entendeu? Que isso? É, já teve uma atriz que se sente mal porque eu dou o cu. Mas o meu problema é fisiológico, é desde pequenininha. Já comecei a dar o cu. Desde pequenininha, quantos anos? Ah, com uns 12 anos. 12 anos, eu já dava o cu? Eu já ia para a escola na maldade, botava a calcinha ali na mochila. Que isso? É, aham. Aí tu ia para a escola, você ia dar o cu. Aí na hora do recreio, juntava os menininhos, ficava olhando assim, ah, deixa eu ver seu pau, deixa eu ver. Aí botava a mão, aí botava eles lá no recreio e falava, vamos vocês três. Todo dia escalava uns três, entendeu? Para poder comer o teu cu. É, aí meu ex-marido nessa légua, fomeu a frente, aí me fodeu, aí fiquei grávida. Ah, logo quando deu a buceta, ficou grávida? É, foi certinho. Foi com quantos anos? Foi, foi, foi nova, acho que foi com... Foi nova também? Foi nova, eu já sou até avó, entendeu? Eu tenho um netinho de dois anos. De dois anos. De dois anos, era danada. Mas perdeu a realidade com quantos anos? Da buceta, primeiro tu deu o cu, mas a buceta foi... Foi quando engravidei, nem lembro mais. Tem tanto tempo, entendeu? Tem assim, então, o procedimento que eu falo assim, eu não gosto de lubrificante. Se não fizer eu gozar de verdade, eu não dou a frente de jeito nenhum. Agora, a traseira vai no cuspe, entendeu? Esse negócio de... Eu sou contra essas mulheres botarem anestésico, esse negócio... Falou que resseca com cuspe, não resseca não. Anestésico, a pessoa coloca, depois... Cara, isso não é cirurgia, na verdade isso não é cirurgia. Isso é pra você sentir prazer, você gosta ou não gosta. Se você não gosta, dá a frente, pô. Anestésico é muito assim... Superfistral, né? Depois que passa o efeito, eu não consigo imaginar a mulher que bota anestésico na traseira. Depois, quando passa o efeito, como ela consegue andar ou ir no banheiro fazer a necessidade dela, eu não sei. Eu não sei como é que funciona, mas eu também nunca usei anestésico, não usei nada não. Mas tem muita mulher que usa e fala que gosta. É, existe mesmo, né? Veio a... Fala que gosta. A Vanessa, ela falou aqui, ela faz nomes... Não, ainda fala que pra não fissurar, cara, se o negócio é bom entrando, rasgando, perfurando, por que que eu não vou deixar fissurar? Tem que arretornar. Eu gosto que fica esfolado ali o negócio mesmo. Eu gosto que detona, eu gosto que acaba.